A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Luta continua, meu povo! A CIDADE NO BRASIL 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 A ALUMI, A Luta, o povo em procissão Chega a folia, chega a cavalo marinho Vindo as flores do caminho O Nordeste coloriu E de repente essa gente independente Faz da greia ser batente Mão do povo de Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL N. Essa parte que me emociona A CIDADE NO BRASIL